Lá pra fora, pra gravar lá? Eu cheguei, eu cheguei a ser presa lá fora. O quê, menina? Conta esse babado! Eu cheguei a ser presa. Nossa, foi, olha, vou te contar. Foi um horror. Eu tava... Eu fui pra Paris. Eu fui gravar com o Pierre Woodman, conhecem? É um cara que faz uns castings lá. E foi assim, a gente... Na França? Pra Paris. Olha, Paris! É, mas eu fui presa, acho que adianta, né? Não conseguiu nem turistar. Como assim? Não, eu consegui. Porque foi assim, quando eu cheguei, o Pierre, ele tem o costume de levar... De levar muita menina lá da Europa pra gravar com ele. E quando ele foi me contratar, quando a gente tava conversando, ele também não se ligou que precisaria de... A gente precisava de um dinheiro, de quantidade X de euros. Precisava de uma reserva de hotel. E ele não sabia, e eu muito menos, né? Eu tinha 22 anos. Ah, foi bem lá no comecinho. Foi bem no comecinho. E aí, beleza. Aí, cheguei eu, toda menininha com ursinho. Olha que infantil. Viajei lá, cheguei lá em Paris. Toda feliz, meu Deus! Ai, do Paris! Cheguei lá, fui barrada. Por quê? Porque eu só... Eu não tinha um real. Eu não tinha um real. Menina, você foi assim, na cara e na coragem. Assim, bem inconsequente, né? Há coisas que a gente faz quando a gente chega. Mas assim, deu certo. Aí, cheguei lá. Aí, o rapaz falando comigo. Porque o... O francês não gosta de falar inglês. É. E eu mal entendi. Não, eu vou te contar outra muito boa. Que eu me meti numa enrascada. Nessas de não falar inglês. Mas em Paris também. Aí, beleza. Aí, eu cheguei lá. Aí, o cara mandou esperar numa sala. Aí, eu entrei numa salinha que era bem menor que isso aqui. E tava eu, uma brasileira. E tinham... Eu juro que é verdade. Tinha três ou quatro caras, eu não lembro agora, de turbante. Eu pensei... Bom, esses homens vão se explodir. E eu aqui, né? Meu Deus! O que eu vou falar pra minha família? Como que eu vou explicar depois que eu morri no Homem Bomba, em Paris? Beleza. Aí, sim. Ficou aquele clima. Eu e a menina aqui. E os três lá na frente. Aí, tinha um telefone. Meia coisa de filme, assim. Sabe? Meia coisa que vai dar merda. Sabe? Tem tudo pra dar merda. Aí, tinha um telefone. Aí, o telefone começou a tocar. Aí, eu pensei... Bom, é o sinal. Eles vão se explodir. Eu pensei... Ninguém vai atender. Eu olhando pro pessoal. O pessoal me olhando. Eu falei... Meu Deus do céu. E eles pensam, de repente. Cara, a gente precisa explodir, né? É, né? Essas brasileiras aí, ó. Essas brasileiras bombam, né? Aí, eu pensei... Meu Deus do céu. Aquele que ele foi tocando, tocando. E nada de ninguém atender. Eu falei... Meu Deus. Parou de tocar. Aí, no fim, não aconteceu nada. Daí, assim... O que foi que aconteceu? Eles queriam... Como o Pierre foi me buscar no aeroporto, eles precisavam do dinheiro, né? Pra eu ficar lá. E precisava de uma comprovação de algum hotel. Como eu ia ficar na casa dele, ele precisaria de uma comprovação que ele morava lá. E ele precisava de uma assinatura da prefeitura. Só que a prefeitura já estava fechada. Naquela hora. Porque já era de tardezinha. E aí, ele falou pra mim... Não, eu falei o seguinte. Você vai ficar aqui hoje. E amanhã de manhã eu volto com as coisas pra gente te liberar. Tá bom? Tá bom. Só que nessa. Pra onde eu vou, né? Aí, eu fui pra um... É lá no aeroporto mesmo. Tem um prédio. De uns quatro andares. Que tem uma galera que fica lá justamente esperando esse... Ah, essa autorização aí. Que faltou alguma coisa. Enfim. Ou que vai ser deportado. E aí, eu fiquei lá. Mano, eu recebi... Eu me senti na prisão mesmo, né? Eu fiquei. Me deram um colchãozinho. Um colchãozinho. Não, o colchãozinho já tinha. Me deram um cobertorzinho. Um travesseirinho. Uma sacolinha com comida. Eu nunca vou esquecer. Tinha um feijãozinho latado. Tinha um polenguinho maravilhoso, né? Fiquei bem da vida, né? Mano, um polenguinho aqui no Brasil é caro pra caramba. Eu fiquei. Gente, tô bem? Um polenguinho. E muita comida latada. Aí, beleza. Aí, você dorme. A porta foi aberta. O banheiro comunitário. Menina, você... Não rolou um medo ali? Pra caramba! E aí, eu conversava com você em que língua? Em inglês. Mas, assim... O meu inglês, na época, era muito ruim. Ainda é, mas hoje é melhor. Mas, assim... Eu tava muito nervosa. E não... Aí, enfim... Mas, você deixou alguém avisado no Brasil onde você tá? Deixei, deixei avisado. Aí, não. Eu cheguei lá, comprei um telefone, um chip pra deixar meu celular e tudo, né? Aí, beleza. Aí, fomos, seguimos a viagem. O Pierre me buscou. Aí, no dia seguinte, o Pierre começou a falar comigo em inglês. E eu entendi algumas coisas. Só que eu tava muito nervosa. Aí, ele falando comigo os negócios. E eu falando yes, yes, yes pra tudo. Eu me senti naquele filme do Sim Senhor. Yes pra tudo. Nesse negócio de dizer yes pra tudo. A gente, no dia seguinte, ele alugou um quarto de hotel. E eu entendi que a gente ia gravar nesse quarto de hotel. Era um quarto caríssimo. Com uma vista maravilhosa. E nesse negócio... Mano... Aí, a gente começou a se posicionar. Ele me explicando onde ia ser. E eu meio que entendendo. Aí, ele foi pro banheiro. Ele falou, não, porque eu vou fazer isso, isso e isso? Eu quero... Resumindo. Eu disse tanto sim, que eu tinha aceitado uma cena dele fazer xixi na minha boca. Eu falei, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, depois disso, eu comecei a prestar muita atenção no que eu respondia. Aí, no fim, ele contratou uma... Tinha uma amiga dele que era portuguesa. E quando eu fui... Aí, depois... Eu fiquei uma semana em Paris. Depois, eu fui pra Marbella. Que é uma praia na Espanha. E fiquei lá. Que é do lado de Gibraltar. Que é uma cidadezinha inglesa. E aí, ficamos lá. Aí, foi onde eu fiquei a maior parte. Aí, ele contratou uma menina de fora pra... Pra tapar as minhas tatuagens das estrelas. Por quê? Qual que era a ideia? Eu nunca tinha feito pornô. Então, a ideia era que aquilo ali eu fiz pela primeira vez. E as pessoas acreditam até hoje. Porque, mano, a tatuagem... Ela demorou duas horas pra fazer a tatuagem. A maquiagem. A cobertura, né? Mano, mas ficou assim... Tanto que eu me roçava no lençol e a maquiagem não saiu. Gente, eu queria saber que maquiagem ia sair. Não, ele chamou uma menina lá da República Tcheca, mano. Pra me maquiar. E foi foda. Só que depois dessa cena eu me senti muito mal. Enfim, eu chorei. Mas eu chorei. Mas tinha equipe ali junto? Era só ele no quarto. Ah, não. Na hora da gravação? Tinha, tinha equipe e tudo. A gente gravava. Assim, o lance do Pierre é uma coisa mais artística. Ele gosta de gravar em lugares turísticos. Em lugares bonitos, sabe? Ele grava ainda até hoje? Eu não sei. Eu não sei dizer se ele grava. Porque depois a gente meio que se estressou. Rolou um estresse. Enfim, ele queria... Eu queria comprar uma mala e meu dinheiro ficava com ele. E ele queria que eu fizesse um boquete nele pra cada mala. E eu falei, não... Oxa, não. Aí, aí... É, não dá. Aí, não dá. Assim, apesar de as pessoas pensarem, ah, mas você é garoto, você é atriz. Mas uma coisa tem nada a ver com a outra, gente. Não, eu não vou me sujeitar. Óbvio que não. Se eu vou me sentir mal com a proposta... O sexo é ali na hora da cena. Exatamente. É pra isso que tu tá sendo paga. Exatamente. E eu falei, não. Aí, eu fiquei meio chateada. Aí, a gente se estressou um pouco. Aí, depois, é... A gente trocou uns e-mails depois, anos depois. Falei pra ele que eu fiquei chateada. Mas, enfim, respeitava ele. Ele era um puta de um profissional. Ele como profissional, o cara é foda. Ele como profissional, eu não tenho o que falar. Assim, as imagens dele, as cenas dele são incríveis, sabe? Ele dá um valor pra ir pro lugar. Tanto que ele grava, às vezes, a pessoa aqui e o lugar, assim. Ele tem uma coisa mais artista, uma produção bem artística, né? Mas ele como pessoa, eu particularmente achei chato isso. Mas, enfim, segue a vida. É, eu acho, na verdade, bem errado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma